E aí galera, bom dia, como vocês podem ver, ou não né, talvez você não saiba, eu já estou em São Paulo Mas o vídeo de hoje é eu indo do Rio até São Paulo Eu gravei tudo, mas o primeiro vídeo, que foi o vídeo de eu me despedindo da minha mãe, me despedindo da minha irmã, do Chipinho, se arrumando com a Nini A introdução, a câmera não gravou, e eu não sei porquê, velho, porque ficou muito legal Mas o primeiro vídeo não gravou, gravou a partir do segundo Nós estamos indo, na verdade, eu acabei de acordar porque eu vim do evento Mas no vídeo de hoje nós estamos indo participar do Influence Me, que é a maior premiação para youtubers do planeta E foi muito bom, e eu posso falar isso porque a gente já gravou, né Você ainda não viu, você vai ver, tá muito confusa essa linha temporal, mas você vai entender Então se você não for inscrito, ainda se inscreva, deixe seu like e comenta aqui embaixo o que você tá achando Bora pro vídeo Aí vamos ao silêncio, aí eu vou ligar a câmera pra gravar Chega caminhão, helicóptero, ambulância Eu tenho que parar com essa mania de carioca, velho Eu vou pro lugar, aí eu boto chinelo Eu ia sair assim pra dirigir, viajar 6 horas de carro com chinelo Não pode, senão, não pode Agora eu tenho que achar a minha meia, até que achei Agora comenta o papo a fechar a mala O radar reportado à frente Nós estamos quase chegando na Dutra A gente pegou um caminhozinho aqui, tipo um quatro caminho Meu irmão, que lugar bizarro A gente tá andando aqui, tem uns troços aqui, tem uns pedacinhos só passar um carro A via é de mão dupla, mas é muito bizarro A gente tá indo no sentido Cunha, porque a gente foi ver a paisagem de Angra dos Reis e tal Vai curtir a paisagem, né? Que é bem bonito, né? Muito bonito Quer dizer, não muito porque tá nublado O sol se escondeu, a gente pegou chuva pra caramba, agora que parou de chuva Mas estamos indo pra... pra Dutra agora E já já a gente chega em casa Olha o teu estereiro Viado Maluco, eu não sei se vai dar pra ver, mas olha isso A gente tá na nuvem Isso aqui não é neblina Estamos na nuvem, na nuvem A gente tá subindo, tem tipo assim 17 dias que a gente tá dirigindo o serviço Não tem, a gente não para de subir Aí, antes da gente subir Eu vi que o caminho lá em cima tinha nuvem Só que eu não vi que era um caminho Aí agora eu tô no caminho, eu estou dentro da nuvem Tem gosto de... Algodão doce Olha isso! Mano! Cê tá vendo? Caraca, isso começa a chover aqui Vai dar raio aqui já Doido, véi! Não dá pra ver nada Do influencer me acabou de me ligar perguntando assim Sabe, cê tá onde? Eu falei, já tô quase chegando Só que aí eu não menti, né? Falei que tô quase chegando Mas era em casa pra me arrumar ainda O evento às sete, são seis e meia E tô vindo pegar o Twister no estúdio Porque ele tá no estúdio Mano, chegou no Uber aqui, o cara freou por nada, véi Vamos, batalha? Siga estrela, tá, por favor Não tem bala Só beijo na boca Oi, tudo bem? Beijo pra vocês, seus links Vocês não me queriam nos vídeos? Esquerda, direita, esquerda, direita Seus fãs... direita Seus fãs... seus fãs ficam enchendo meu saco no Instagram Eles são maravilhosos, né? Falando assim... Não vai não, gente, que eu sou doido Tô com saudade de você no vídeo do Salles Tô com saudade de vocês nos stories do Salles Agora vai ter stories pra caramba Agora vai ter tudo agora O Mo acabou de me ligar O Mo, do Influence Me Ah, sim Tá chegando? Eu falei tô Não falei aonde? Em casa? Ai, mentira Ei, caralho Que saudade Chegamos Nini, Fabi Oi, muito bem Já volto Tomar banho voando Eu entrei correndo Me buscaram na entrada Vou gravar rapidinho pra vocês como é que tá rolando o evento Aqui tá rolando a live A Nini está maravilhosa Ó, a live tá rolando agora Adora A Lady Gaga A Lady Gaga Tem um cara aqui É Lady... A Lady Gaga, gente, veio do exterior só pra salar Foi brincadeira, gente, eu falei brincando, já sabia Era uma zoeira, galera É, pô, brincadeira E a MC Sofia, ó, babadeira Babadeira Babado Tá animado? Não, não, tô mais ou menos Ele chegou atrasado Não, mas olha só, olha só A dupla era o Jean Pergunta pra ele se ele já entrou ao vivo, hoje Lógico que eu tive que estar ao vivo Obrigado por ele Porque eu sou outra ira Eu não presto Eu sou falso A gente vai entrar de novo Sim E se você não viu a live Você não merece Tá vivo É, eu vou fazer a minha coisa aqui, Pedro E aí, tudo bem? Eu chamo o Matheus Tá chique, né? Obrigado Óbvio não me deu mais chique Mentira É, mentira Ah, tá Ele é falso, ele é falso Tá, ele é falso Ele é falso Ele é falso Aí, gente, maravilhosa A gente tá aqui com o Rolandinho e com o Bruno Bock do Pipocando Gente, eu estou muito animado porque eu amo o canal de vocês, preciso confessar isso Não, não tem como não amar Impossível Impossível Tô gritando, mano, a gente vai dar pra ouvir, o evento tá incrível Que evento lindo O YouTube adora com o negócio pra baixo Ele tá arrumando a luz só de cueca Conta a verdade Você tava apelado arrumando a luz Conta a verdade Que eu sem querer abaixei porque eu quis Pra correr pegar a câmera e filmar Sem querer eu abaixei porque eu quis Tá, agora vamos ver se a gente vai morrer ou não Deixa eu sair de baixo Ai! Desliga, desliguei Explodiu Explodiu! Ah, que da bem que eu desliguei Ó o negócio ali É Deixa eu desligar tudo de novo Você viu a fumacinha? É por isso que eu escutei e desliguei Gente Não faça Nossa, que fedor de queimado Ainda bem que eu gravei porque ele ligou a falar que é mentira É A luz dele queimou Aí ele tirou Tinha um disjuntorzinho dentro Aí ele falou assim Mano, eu acho que é só colocar os cabos Eu falei, beleza Mas vamos ver no YouTube no tutorial Aí tinha um tutorial no YouTube E engraçado né? Nem tudo que tá na internet é verdade Tu imagina isso? Não Eu ia gravar pra vocês o final do evento E a gente saindo junto com os youtubers Pra poder ir no Paris 6 Porque ontem a gente foi comendo o Paris 6 E aí como é que a gente chegou em casa? Como é que a gente acordou? O que a gente fez? Mas a minha câmera descarregou Tava muito cansado Porque o evento foi muito legal Aí ele tá tomando banho Vou começar a arrumar minhas coisas O Twister tá dando Tem que ir né? Sério, tá pronta? Não tá pronta? Não O que que tá faltando? O que que tá faltando? Tá aqui, meu amor E você pegou meu casaco E as minhas coisas Eu peguei o que era seu também Ai, minha gatinha Tão tomando conta de você? Tão Tão tomando conta de você? Fabi, logo mais eu volto então Não Não Antes de ir pra casa Nós vamos passar aqui no Teste Tattoo Studio Que é o Twister e Salis Tattoo No Morumbi E... Que eu vou pegar meu material de tatuagem, né? Eu nunca sei O que aconteceu com o seu material que você comprou? Entendeu? Não, tá lá fora Ah, lá é um euro, pô Material completo? Engraçado que eu não tô enxergando nada Sabia, Twister? Imagina Eu não sei por que, velho Será que você está ficando cego? Não sei, velho Pode ser Fazer um teste Porque a gente Fazer um teste rapidamente É porque a gente... Eita caraca! Melhorou muito, velho Tem uma placa que não estacione, né? Porque tem uma garagem aqui, mas... Deus é conosco Vai dar tudo certo Engraçado, né? Que quando a gente falou Teste Tattoo Studio A galera vai achar que é mentira Quem não conhece você ainda e tal Twister Sai! Pessoal meio doido, né? Não quer nem... Deixa a chave pra fora, né mãe? Esse cara tranca a gente aqui, filho É isso aí, rapaziada Esse aqui é o astúdio do Twister Vocês já viram que a gente costuma deixar a chave do lado de fora, então... Se quiser ganhar uma guitarra... Qual é a guitarra aqui? É de 4 mil conto? Essa aqui, ó Ele tá vendendo Tá vendendo? 4 mil e 500, galera Ativa aquele cara que quer ganhar 500 reais em cima, tá ligado? Quem não conhece Twister ainda, que eu sei que tem muita gente nova O canal dele vai tá aqui embaixo Duvido de você colocar Material arrumado Gatinho pronto pra viajar Lila Ei, mano Mano, não falou nada O quê? Você vai me levar até a casa do meu pai Mas aí não precisa saber, né Twister? A gente tem que se despedir bonito Ah, despedir Igual dois amigos felizes Entendeu? Vou te ver de novo Até daqui a pouco Até daqui a pouco Você é lindo, viu? Obrigado por tudo, mano É isso, gente É... Já tamo pegando estrada aqui em sentido do Rio de Janeiro Se você não for inscrito lá no canal do Twister e da Fabi Se inscreve lá Cara são top Foi muito bom passar o evento com eles Uma saudade que eu tava deles E é isso, se você não for inscrito aí se inscreva Deixe seu like E já já chegamos em casa aqui Se inscreve!